A Autarquia de Esporte de Rolim de Moura vem investindo forte no esporte no nosso município, principalmente nesse ano de 2019. Eu estou aqui com o professor Evandro Ferreira, que faz parte da Ames Merolim, que é de vôlei. Professor, como é que está sendo o trabalho, a escolinha implantada recentemente no nosso município, e a gente percebe aí que está fazendo bastante o vôlei, que é uma modalidade que tem muitos atletas no nosso município, agora tendo a oportunidade de poder estar participando de uma escolinha que é da Autarquia de Esporte. Isso, bom dia. Isso já era uma... a gente tinha uma ânsia antiga por isso, e graças a Deus veio concretizar, então venho convidar a população em geral, todas as crianças de oito anos em diante, para poder participar da escolinha de vôleibol que acontece no ginásio de esporte Ninho do Pássaro. Quais os horários que estão acontecendo nos treinos, professor? Bom, dia de terça-feira, das nove às onze da manhã, e na própria terça-feira à tarde, das quatorze às dezoito. Quarta-feira, das nove às onze, só na parte da manhã. Quinta-feira não tem, sexta-feira volta às sete e trinta, às dez e trinta da manhã. E no sábado, das quatorze às vinte, um horário bem estendido para aqueles que não podem participar durante a semana, a gente divide as categorias e os naipes no sábado. Como é que está sendo a aceitação dos atletas, da população em geral e dos pais dos atletas? Olha, a aceitação é grande, porque ele é um esporte que é bem disciplinado, a gente precisa também de bons cidadãos, então não é só ser bom no vôlei, eu preciso ser bom em casa, com os pais, bom na escola. E os pais estão adorando, porque as crianças têm melhorado, todo mundo sabe que o vôleibol é uma grande ferramenta transformadora de vida, de cidadões, sempre para melhor. Hoje nós temos três polos de treinamento, sendo que o principal, hoje em dia, é o ginásio de esporte. Nós temos em torno de 164 atletas já inscritos, mas a gente quer mais, a gente precisa oportunizar para todos do município. Então eu faço o convite para que todos venham a participar da escolinha de vôleibol do município. Local das inscrições? Local das inscrições, tanto na autarquia municipal de esporte, quanto no ginásio, nos meus horários de treinamento.